MC Piel Satisfação total meu parceiro E aí DJ André, Uel, tamo junto Dessa vez eu já cheguei Passa pra não confundir Aqui na Nitronite é o encontro dos MC Ai moleque eu vou dizer E escutar aqui o meu som Um salve pro Ezê Um forte abraço pro Mongom Ai novinha safadinha Eu te fiz uma proposta Música minha, acessa Essa é tapioca Tu quer tapioca? Tu quer tapioca? Esse é o apelido que eu dei Pra minha piroca Tu quer tapioca novinha Até tapioca Esse é o apelido que eu dei Pra minha piroca E a Hayat? Tá presente Forte abraço Na moral Chegou o fim de semana Ela é baladeira Ao vez de ir pro baile Ela preferiu ir na feira Com sorrisos a perna Eu não entendendo Muito malandrinha Sabendo que tá querendo Fiz sua intenção E fui começar a entender Eu sorriso de malandro Eu tive que oferecer Sabe o que eu ofereci pra Elze? Tapioca Tu quer tapioca? Tu quer tapioca? Esse é o apelido que eu dei Pra minha piroca Tu quer tapioca? Novinha Que é tapioca? Esse é o apelido que eu dei Pra minha piroca Se ligou? Acessa lá Aí moleque Na moral E bota o baile pra ferver Bota o baile pra ferver E os manos ficam de olho As minas começam a descer Oi bota o baile pra ferver Bota o baile pra ferver E os manos ficam de olho As minas começam a descer Descer, 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 descer Bota o baile pra ferver E os manos ficam de olho As minas começam a descer Na moral É só, moleque zica só, celebridade só Os moleque chique, os mais top da cidade só Moleque zica só, celebridade só Os moleque chique, os mais top da cidade Tádio kit de lançamento, nave só no rasante Vibro aberto, top, fiel fechado Troca a amante, de nexão na cintura Rede rádio também tem O bolso tá estufado, nota de 50 e de 100 de Cristo Aldier, Abercrombie, Hollister Se tu tá domingando, paga pra ver De vela sede sonata, camara ou de elanta A cor da lupa, mundo cordão de ouro em cana Onde passa é cobiçado, deixa o rato bem cortado É o sono da novinha, poder andar do nosso lado E o refrão raiado Só, moleque zica só, celebridade só Os moleque chique, os mais top da cidade Só, moleque zica só, celebridade só Os moleque chique, os top da cidade Se ligou? Tudo muito, cachorro E esse é o MC Biel Vamos juntos, cachorro Vai serão da hora mesmo É, paizão, vai Esse DJ, o L é terrível, mano Vamos juntos, cachorro